Salve, salve, senhoras e senhores, estamos chegando, chegando nas decisões finais. Decisões finais diretamente do Tretachempionship 2020 de Warcraft 3. Filmo de um lado, Thiago de outro. Dead contra Night Elf por aqui. Que o Thiago vai inventar. Eu já senti que ele puxou Eco Isles querendo, sei lá, trabalhar com Mass Goal, expansão rápida, que é o estilo de jogo que ele gosta de fazer. Vamos ver o que eles vão inventar por aqui. Do outro lado, o Filboi sempre tem um jogo bem instável com Demon Hunter, Carqueirinhas, indo sempre para Ursos. Sempre apostou mais um jogo de macro. Tentando punir o oponente em alguma posição errada que ele tem por ali. Sempre foi muito forte nisso. Não conseguiu vencer do Sora nessa disputa por ali, das semifinais. Mas contra o Thiago está sendo bem efetivo. Esse Sora vai conseguir honrar lá nas finais. E o engraçado é que o top 4 aqui do nosso Tretachempionship teve as 4 raças. Para você ver aqui no cenário brasileiro, as 4 raças estão bem representadas por aqui. Death Knight. Sem Graveyard, pelo menos por enquanto. Se ele já levantou o segundo Ziggurat, já está se adiantando com muitos gols. Então, vai rolar pressão early game já. E o Fear Boy já está esperto. Coloca uma Wispzinha justamente para verificar se ele vai fazer alguma coisa ali na expansão. O cara começa farmando com os gols. Isso aqui dá uma atrasada aí considerável nele. Cadê a Dema? Voltar. Trompeto bem tradicional por parte dos dois. Bem tradicional. Só para puxar, começar a trabalhar aí com a Tire de 2. Por aqui, ainda não tem muito recurso. Já que ele está trabalhando com muitos gols. Uma cidade está sob ataque. Então já vão se encontrar no centro do mapa. Aquarius tem algumas rotações, algumas rodadas aí pelo mapa que são mais fáceis de você identificar. Realmente é essa, essa é a rotação mais, a rota de farm mais simples que tem para qualquer uma das raças. O Thiago vai tentando punir o early game, já consegue forçar uma Wispz, a outra ele vai fazer a movimentação. Duas Wispz já foram para o saco. E Thiago vai tentar postar aqui uma punição, mas no early game não conseguiu finalizar aquela Wispz. Olha a proteção que o Phil Boyz consegue fazer. Aí, conseguiu finalizar mais uma. Há vários momentos em que o Phil Boyz dá uma boa vacilada no early game, cara. Deu três Wispz aí, nesse early game, que segura um pouco a produção de madeira. O Phil Boyz vai ficar um pouco comprometido, está com uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco Wispzinhas por ali. Partido 2 está chegando, juntamente com o cemitério. A parte dos dois, o Phil Boyz está um pouquinho mais na frente. Agora fazer este campo rodar para o centro, pegar, sei lá, panda. Acho que talvez ele puxe panda para lidar contra a Masgol. Costuma ser a solução mais fácil de você lidar. Ou pode ser alquimista também. Quando ele está levantando duas criptas, muito provavelmente vai precisar de alquimista. Como foi no jogo passado. Para você lidar contra Masgargolas. Então... Não é esse tipo de jogo, inclusive, que o Phil Boyz gosta muito. Eles estavam trocando ideia. Have Fun, não rola contra a Gárgola. Night F odeia jogar contra a Gárgola. O próprio Pato citava isso constantemente. Eu odiava jogar contra a Gárgola. Já citou isso na nossa entrevista, que está lá no canal do YouTube. E é panda. Panda, panda, panda. Uma decisão meio complicada. Mas o panda também consegue fazer uma boa contestação contra as Gárgolas. Porque por causa do Birth of Fire, também pega unidade aérea. E as Gárgolas também são afetadas. Está aqui, já chegando as primeiras Gárgolas do lado do Thiago. Level 3? Com ingente de energia? Segundo herói? Ainda não. E uma boa quantidade de Arkers. Muitas arqueirinhas nesse early game. Vai passar do lado da taverna. Ele está de olho nisso daqui. A gente já acaba encontrando a árvore da vida. A expansão que o Foo Boys está planejando. Pega o level 2. Pandinha. Vai crescendo nessa partida. Demon Hunter rodando por ali. Vai ter que rodar para defender. Ou vai ter que cancelar. Foo Boys fica naquela decisão. Será que eu seguro? Será que é melhor cancelar? Está quase finalizando. Se isso aqui finalizar complica bastante. Teve que utilizar por aqui. Teve que cancelar. Senão ia ficar naquela situação complicada. Possão de vulnerabilidade de 15 segundos. Demon Hunter 3. Com bastante armor. Os itens não estão ajudando muito. Mas as Gárgolas estão começando a aparecer. Ancient Protector. Chegando meio tarde. O Thiago vai punindo o Ancient que está sendo levantado. Chega trabalhando por aqui. Causando muito estrago. Forçando bastante contra o Foo Boys. E faz o combinho de Bafo de Onça com Estupor. Ou melhor, Drunken Hazer com Grief of Fire. Olha as Gárgolas. Como vão enchendo o saco. Como vão enchendo o saco. O Thiago vai tentando micrar de todas as formas por ali. Tem muitas e muitas Gárgolas. Tier 3 está chegando. Está planejando fazer. Olha a pressão. Sente a pressão, neném. É isso que... Gárgolas querem dizer quando está jogando contra a Night Elf. Uma cidade está sob ataque. Esse daquele mapa aqui... Night Elf não tem sossego. Porque esse mapa... Nossa Senhora! Só vi que rolou um Surround por aqui. Consegue sair no meio do caminho. Surround com Arqueira é usado. Hein, Bel. Hein, Phil. Ops. Surround com Arqueira. Na quando você tem certeza que vai conseguir eliminar. Level 3 está por ali. Já vai puxando. Gol Frenzy. Ele está com muitos Gols. Mas ainda segue trabalhando com apenas o Death Knight. Menando com Jornal cuenta. Frenzy. o Goblin, onde você pode puxar o Shredder. O Shredder dá uma aliviada nesse tipo de pressão aqui. Com o Shredder, você tem aquela unidade Goblin coletando madeira e ela é muito mais resistente do que as Whispers. Level 3 está por ali. Baforada de unça no level 2. E o Boyz e Thiago se prolongando por aqui pode ser a definição de quem vai pegar o terceiro lugar do Treta Championship. Galera, só na expectativa para ver o Sora jogar. só na expectativa para ver o Sora jogar, mas ainda temos algumas partidas por aqui. Terceiro lugar rolando de disputa do Treta Championship. as tropas do jogador trofou carros de ataque por ali enchendo o saco também só com uma ilusão vai fazendo a movimentação Thiago com apenas 46 de supply e o Boyz com 45 só para chegar aí as gárgulas para contestar as gárgulas para contestar as gárgulas ele não está fazendo muita Driad que nem no jogo passado ele está mais restrito até porque nessa disputa ele não conseguiu estabelecer a expansão no jogo anterior ele tinha muito tinha muito muito recurso para trabalhar aqui ele está mais limitado se virando apenas com o que tem e lidando com uma pressão abusiva de gárgulas constantemente as gárgulas DK fazendo a contestação por aqui já está rodando juntamente com alguns Goals os Goals já estão com upgrade de Goal Frenzy será que vai ser agora que ele destruir vai destruir com geral teleporte para fazer defesa ele estava lá do outro lado e já bate retirada viu que tinha um acólito por ali Thiago bate para longe daqui e o Lich chegando meio tarde na partida mas ainda pode aproveitar e causar um certo dano Thiago encontra a informação que ele precisava sabe que seu oponente não está fazendo expansão Lich 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 querido Lich 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 ai 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 velho o Thiago mandou o Lich está bêbado velho está mesmo velho porque o Lich está viajando a maionese velho está na Disney na Disney no meio da base de Night Elf velho fiz o cancelamento por ali na forma de pedra double kill para o pandinha as tropas de um jogador estão sob ataque o boy está começando a estabelecer um controle pesado da partida embora o Thiago ainda tenha a capacidade de contestar duramente o seu adversário ela é movimentação Demon Hunter não sei se focar o Demon Hunter é a melhor opção porque ainda tem muita cura aqui ao redor mas ele quer brilhar ele quer forçar contra o seu o herói adversário City of War vida baixa todo o resgate está aparecendo por aqui mais uma vez o Lich está fora de posição o Lich está chegando atrasado no rolê Thiago tenta contestar força o teleporte será que o Lich vai entrar no meio do teleporte o Lich ficou fora do teleporte novamente Lich está na Disney Disney meus amigos Lich está na Disney uma letra e um sentimento que uma cidade está sob ataque de proteção esse Demon Hunter vai aguentar bastante vai aguentar muito estabelecendo expansão mas agora o Phil Boys está em uma boa posição para tentar contestar essa pressão as gárgulas estão com upgrade 2-1 é rápido 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 elas conseguem destruir por ali teve que cancelar para não forçar uma situação muito mais complicada Thiago vai tentar vencer na resistência na base da resistência da movimentação pelo mapa não vai deixar o oponente expandir e vai esperar esgotar os recursos e ver quem ganha na briga pelos últimos recursos para ver quem briga na expansão esse tipo de briga os Undeads tem uma ligeira vantagem por causa da punição que eles podem fazer ao redor do mapa enquanto os Night Elfs demoram para rodar as gárgulas são bem mais móveis e aí agora você sobrevive level 5 está chegando por aqui level 5 para o Death Knight se ajeitando nesta matchup a única coisa que não está se ajeitando é esse Lich o Lich eita o Lich está sempre separado meu amigo o Lich está sempre longe de tudo opa ok pegou os Lich inclusive os Lich estavam no chão que ousadia Thiago eu estou ouvindo o barulho de uma porrada de gárgula morrendo ok esse tipo de foco é extremamente interessante o Lich vai tirando a armadura com a orbe da corrupção ok bate retirada demo hunter tem muita condição de resistir frente a frente com o exército adversário mais uma vez vai ensaiando uma expansão dessa vez com o ancient protector para defender e lá do outro lado olha o Freeboy separando aqui as unidades deixando umas unidades para justamente punir qualquer iniciativa de expansão por parte do Thiago as tropas de um jogador estão sob ataque nossa ele já está com a poção 15 a ideia do Thiago é ganhar rodando o mapa pegando o adversário fora de posição em que ele não consiga fazer uma contestação evitar as expansões se levantando mas agora o Freeboy está em uma boa localização para se defender está do ladinho da própria expansão com o ancient protector é a melhor defesa que ele poderia pedir embora esteja aí com dois pergaminhos dois scrolls à sua disposição 65 de supply contra 48 o Thiago está na desvantagem tem gigante da montanha por aqui já abre o primeiro scroll vai diminuindo a armadura foca o fire foca os fire para cima do Demohunter o Demohunter segue apanhando por aqui vai trocando em cima das primeiras lindas primeiro vai utilizando também o seu scroll e o seu death coil para finalizar algumas unidades o grande problema é que o lead está com vida muito baixa e já utiliza o segundo scroll para manter o lead de pé está conseguindo contestar muita unidade o fio o que você vai fazer para conseguir se recuperar por aqui as gárgulas estão começando a cair o Thiago vai utilizando o resto de mana para manter essas gárgulas vivas o Mountain Giant está no chão mandando pressão mandando vem cá chamando para fight as gárgulas estão incomodando muito estão incomodando muito as unidades antiaéreas do fio boys o Thiago mesmo com menos unidade ele está conseguindo se manter ali mas o mais crucial é que o fio boys estabeleceu sua expansão e agora é a vez dele controlar a expansão que o adversário pode fazer o Thiago está lá do outro lado esperando recuperar vida as gárgulas na forma de pedra recuperam vida mais rápido mas não vai ser suficiente porque o fio boys está lá prestes a derrubar a expansão o Thiago cancela será que vai dar tempo será que vai dar tempo o fio boys tem teleport o fio boys tem teleport para rodar por aqui para conseguir defender e não deixar essa expansão cair level 2 finalmente para o lit foco está sendo em cima da árvore da vida será que o fio boys chega a tempo de defender será que chega a tempo de defender acaba encontrando um urso ali no meio vai voltando tenta focar em cima dessa árvore da vida arrebenta com essa expansão é a última possibilidade dele ganhar do jogo é não deixando o fio boys disparar em recurso brief of fire acho que não pegou muito bem ali na linha de gárgulas e o fio boy chega a tempo para se defender do outro lado o Thiago vai lutando com todas as forças para tentar levantar a sua expansão o fio boy só está ali de defesa última linha de defesa contra os ataques de encheção de saco dessas gárgulas animal hunter resistente demais e olha só acaba encontrando o espancador vai ser o foco mas não vai conseguir segurar o gigante da montanha ele chega na força de vontade já encontrou novamente a expansão sendo feita olha quem vai chegando o Steph por aqui chega o Pandinha chega na força de vontade olha o combo para cima das gárgulas as gárgulas estão apanhando vai forçando a forma de pedra aqui para cancelar o combinho para cancelar o dano tenta manter a formação para buscar o surround Thiago reforça por aqui puxa de volta as gárgulas para focar em cima das unidades anti-aéreas do Philboys mas DK com vida muito baixa o sucesso está dependendo disso daqui o Philboys está conseguindo controlar a expansão e está por ali sendo contestada Philboys está dominando o mapa e não sei o que o Thiago pode fazer porque a goldmine dele está indo para o chão vão ser os últimos recursos possíveis do Thiago para forçar essa briga por aqui poção de mana no inventário do Death Knight foco para cima das arqueirinhas vai comprando a briga por aqui o DK vai fugindo cadê o Lich cadê o Lich está ali atrás também as gárgulas vão caindo 52 supply por parte do Thiago vai tentando se manter os montajados vão correndo atrás do Death Knight viu boys está perdendo algumas unidades aí no meio do caminho não tem muita mana para trabalhar com esse pandinha o Thiago nos últimos recursos ainda se mantém de pé nessa disputa vai forçar algum staff do pandinha talvez pandinha tem staff para ficar utilizando forçou teleporte teleporte avançado por aqui acaba encontrando o Death Knight com a vida muito baixa acaba sendo focado tem que sair de fininho por causa da vida baixa gárgulas sendo contestadas quando está de volta com a mana full olha a distribuição de dano deixa todo mundo pegando fogo e as gárgulas ainda estão de pé mas o Thiago está numa situação complicadíssima últimas unidades possíveis últimos recursos possíveis para ele e o Fio Boys ainda tem muito recursos para trabalhar está com 80 de supply é 80 contra 41 muito em breve é a grande final do 3 championship meus queridos bom o último avanço a última marcha dos mortos vivos só os dois heróis Death Knight quase no level 6 mas eu acho que o level 6 não vai conseguir fazer impacto algum o no level 6 você precisa de corpo no chão para você conseguir reviver e as gárgulas quando morrem não dropam corpo no chão unidade aérea não dropa corpo não consegue usar revive por conta disso a esperança a esperança completa do Thiago é destruir essa expansão mesmo assim a situação dele vai ficar muito complicada aquele jogo de paciência meus amigos o item força com garra de ataque mais 9 o o nit vai ficar feliz mas não sei por quanto tempo Por que ele fez gárgulas? Perguntou o Johnny Angris Por que a gárgula é muito chata contra a Night Elf Você pode perceber que mesmo com menos exército As gárgulas conseguem causar muita pressão E as gárgulas ganham muito contra as Dreads Meu querido, sai daí como se não houvesse amanhã Tiago, últimos recursos possíveis, 38 de supply O combo encaixou muito bem por ali O Link acaba caindo Meu senhor O jogo do Tiago está prestes a desabar As gárgulas estão caindo Ele não está conseguindo matar as últimas unidades Ele está com o level 6, mas não vai conseguir fazer nada com esse level 6 Vitória do Philboys que fecha 2x0 E garante o terceiro lugar no Treta Championship de Warcraft 3 Philboys, terceiro lugar E muito bem controlado nesse jogo contra... Nessa série contra o Tiago E agora estamos caminhando para a grande final A grande final está se aproximando, meus amigos ristrutsch Bom dia! E aí E aí E aí